A partir de agora, veículos novos vendidos em concessionárias deverão ser registrados no sistema Renave Zero Kilômetro. As concessionárias deverão informar eletronicamente na saída do estoque o número da nota fiscal e o documento do comprador. A iniciativa deve impedir fraudes. Todos os veículos novos vendidos nas concessionárias, a partir de agora, terão que ser registrados no sistema Renave Zero Kilômetro. A tecnologia, criada pela Secretaria Nacional de Trânsito, em parceria com o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, vai aumentar a segurança para as empresas e também para os consumidores. A novidade é que, no momento da venda do automóvel, a concessionária informará diretamente ao Detran os dados e informações de CNPJ ou CPF e da nota fiscal diretamente aos Detrans estaduais. Isso vai evitar fraudes no primeiro emplacamento e vai permitir um fluxo muito mais rápido nesse processo para o cidadão. Além da nota fiscal, o consumidor que comprar um veículo zero quilômetro vai sair da concessionária já com a autorização para transferência de veículo eletrônica. Só com esse documento será possível emplacar o veículo. A única exceção é para carros com venda direta das montadoras ou que ainda vão passar pela montagem da carroceria. Para esses veículos, o cadastro será feito ao longo do ano. O sistema é obrigatório para todos os revendedores de veículos zero quilômetro. O processo é simples e rápido e a adesão é gratuita. Para que as concessionárias possam acessar o sistema, é necessário fazer o credenciamento por meio da plataforma Credencia, disponibilizada pelo SERPRO. E a partir de então, ela realizará essa comunicação das informações necessárias para o emplacamento desse primeiro veículo.